Oi meninas, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo, tô indo lá pro Barra Shopping Vou ver se eu acho promoções ainda lá na Zara Aí vou fazer um tour mostrando tudo que resta lá de promoções pra vocês E mostro um bocado também de novidades que tem por lá, que é a coleção do inverno, né? Então se você caiu de paraquedas aqui, já deixa teu like, já se inscreve no canal e me segue aqui no Instagram Que eu posto tudo antes lá no Instagram, tá legal? E roda a vinheta aí, Mizinho, vem comigo Gente, tô chegando aqui na Zara, ainda tem saldo aqui, vou filmar tudinho pra vocês, hein? Ai meu Deus, muito doido Aqui, gente, olha, vou tentar falar aqui Tem vários vestidos assim, de última peça Esse aqui era R$379,00, tá um R$239,00, que bem fraquinho, Mona Agora esse aqui eu acho lindo, porque ele é bem grosso Só que o final dele deve estar estragado ali Ele tá por R$139,00, olha quanto ele era Achei ele lindo Esse aqui é um tubinho Esse aqui é um tubinho Tá R$139,00 também Olha o vestidinho jeans O vestidinho tá por R$99,00 Uma gracinha Tem umas unidades aqui, ó Olha esse vestido aqui Ai, gente, eles falam muito alto Ou eu que tô gritando, ó É transpassado, minha voz falhando R$139,00 R$90,00 não R$90,00 não existe aqui, né? R$90,00 é coisa de pobre Ah, e tem esse vestido aqui de estrado Peraí Que é lindo também, ó Tipo uma túnica Tá por R$139,00 Gente, era R$479,00 Bem bonito Tem várias opções Esse xadrez É transpassado Não sei quanto é que ele tá Olha aqui Não tá Não tem marcando aqui, não Gente, tem muita coisa Que é a última peça Ó, o macacão jeans aqui Legal Ó, o macacão Bem legal Vou procurar aqui o preço dele Ó, R$119,00 Tô valendo super a pena Olha um cardigan aqui, gente Que eu achei até pesado Nessa cor neutra Ó, R$119,00 Tamanho LXL Olha o coletão, gente De tricô, que lindo É longo Ele tá por R$139,00 Bem bonito Só não levo porque eu já tenho Peraí Não Dei pause, né Kimono é isso aqui, gente Não porque não foi Eu acho que não foi Legenda por Sônia Ruberti O kimono aqui está lindo Aqui, muitos casacos R$139,00 Esse aqui é tipo um tricôzinho Esse aqui é um blazer Blazer com R$239,00 É um blazer fininho Ai, derrubei tudo Tem muita coisa bonita Esse aqui é um vestido Que está super tendência R$139,00 Achei ele lindo Tem um zíper É sujo aqui Bonito esse aqui R$119,00 De veludo cotelê Olha só o tecido É um batata R$139,00 R$139,00 Daí é um batata Pensa R$139,00 Achei ele lindo R$139,00 Tua R$139,00 R$148,00 Em cont allegedly R$139,00 Tua Lindo esse vestido Olha o preço Todo em lese Fico doida com isso aqui Comprido Ele é tamanho XS Mas é grandão Muito lindo Olha esse kimono aqui Todo trabalhado Lindo Cheio de miçanga Era R$ 1.099 R$ 2.99 Muito lindo Tem três aqui Esse blazer aqui não está remarcado Tem esse colete grande Que está R$ 2.99 Bem lindo Colete quente Tem muitos sapatos na promoção Esse tênis aqui Gente R$ 79 R$ 79 Ele tem pelo dentro É bom para quem vai viajar Quem mora no frio É uns lipons cinza Lindo E tem a sapatilha dourada Para quem gosta R$ 59 Muito baratinha Tem um monte dela O tênis que tem menos Mas aqui tem esse sobretudo Lindo Lindo demais Eu não estou achando o preço dele Aqui Vamos ver Ah Está aqui Está valendo super a pena Esse aqui Ele é grande Caramelo Esse aqui é tamanho G Está bem lindo ele Tem esse blazer Que eu já mostrei Está valendo R$ 239 Tem esse aqui Que é mais feio Tem um conjunto com calça Esse aqui Que eu acho mais bonitinho De xadrez Que ele De R$ 479 Foi para R$ 2.99 Agora está R$ 239 Ele tem bastante aqui Ele é bem bonito Ah Tem outro sobretudo aqui Lindo Vinho Olha só Espetáculo R$ 3.99 Gente Acabei de achar Estava me esperando Isso aqui Estava me esperando Vamos ver se é meu tamanho R$ 59 Olha Essa mule Estava me esperando Olha só É minha Vamos para o vídeo De comprinhas Depois Olha tem bolsa Também Bolsa grande Espera aí Essa bolsinha Olha R$ 79 Gente Uma gracinha Essa bolsa Cinza Eu acho que Uma vez tem Ela está travada Não Tem alça Ela parece um taquetel Uma bolsa mais esportiva Achei ela interessante E essa aqui é grandona Como se fosse de praia Bem legal Ah Tem esse colete aqui Também bem legal Olha R$ 139 Uma jaqueta Diz Que eu estava doida Só que tem essa gola Não gosto dessa gola aqui não R$ 179 Esse blazer aqui Também está muito lindo De linha Está R$ 3,99 Tem o vermelho Está R$ 239 Vermelho Está valendo a pena Bem bonito E a blusa Que xadrez R$ 179 Outro casaco Aqui Uma camisa Flanelada R$ 239 Gente Essa bolsa Que lilás Olha o preço dela Muito barato Ah Tem outra mulha Aqui rosa Que eu joguei ela Para as canteias Ela está R$ 99 Uma graça Ela Tem bota Também Essa bota aqui Eu não sei quanto é que está Está Ah Está R$ 119 E ainda tem isso tudo Aqui de calça R$ 139 Olha Daqui Isso tudo Tudo Até lá embaixo Muita coisa ainda 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 Muita coisa ainda